Fala ai meus amigos aqui em Palenque, seguindo os primeiros amados do vídeo e dessa vez aqui pessoal estamos trazendo a primeira vez que a gente ta jogando Geometric Dash olha que legal provavelmente vai ser uma série, não vai ser uma série de Geometric Dash vai ser uma série de jogos diferentes o Xiaomi Fight não vai ser uma série que não vai continuar e eu to pretendendo trazer também outros jogos, jogos diferentes acabou, eu não vou trazer mais Xiaomi Fight mas eu vou trazer a série de Geometric Dash então vamos lá, eu constalei o jogo a pouco tempo joguei uma fase em cada um só para ter um leve record então vamos lá eu vou jogar falando, eu estava com o celular no ponto de cabeça mas agora vamos jogar galera ai tipo eu to pensando em fazer outras novas séries eu acho que eu vou trazer o vídeo dos erros de gravação do que acontece quando você fala que não tem nada para fazer porque to pensando em trazer mais vlogs se vocês querem mais vlogs deixa ai nos comentários que eu vou ler os comentários e eu vou deixar ai um recorde de like eu vou deixar tipo 5 likes ai vai ser o que a gente vai eu vou tentar alcançar vamos tentar alcançar ai 5 likes só eu sei que não é muito mas mas tudo bem eu pretendo trazer essa série mais assim mais dessa série e se vocês querem mais séries no canal deixem ai seus se eu conseguir instalar Minecraft eu vou com certeza trazer mods em Minecraft eu vou com certeza trazer mods em Minecraft os vídeos vão começar a melhorar falando nisso eu tenho que botar o vídeo na qualidade máxima eu vou editar um pouco do vídeo porque eu não sei editar muito bem eu tento editar né pelo menos nossa nossos comerciais ali chatos não quero tá vamos lá se vocês querem ai deixa o like que eu vou ta vendo e não sei quanto tempo já ta ai o vídeo se vocês querem mais ai séries no canal eu vou criar ai um grupo de youtubers pra gente poder se localizar mais sabe tipo vocês terem mais opção e eu vou trazer vídeo vocês viram que o canal tava meio parado porque aconteceu os negócios ai eu tava em época de de teste né de prova e eu não tava conseguindo é trazer trazer vídeo porque eu tinha que me concentrar nos trabalhos de escola nessas coisas assim mas da escola e eu acabei não conseguindo trazer vídeo e quando eu conseguia a gente ia sair e ai eu não conseguia trazer vídeo ou a gente hoje eu também pretendo eu vou visitar a casa de um amigo meu e eu pretendo trazer algum vídeo com ele algum vlog alguma tag algo assim com a minha irmã também e se o vídeo ai ficou ruim do que acontece com sua mãe quem tava fazendo era a minha irmã os cortes quem tava gravando era ela então ah mas ela me ajudou ela me ajudou muito ela me ajuda sempre ela sempre fala Henrique posso te ajudar eu sim Sarah você pode ajudar vai ficar mais feliz isso tá mas vamos lá pra finalizar o vídeo vamos na mais na mais difícil isso aqui vamos jogar só uma vez vai oi oi mais uma jogar só três eu não quero monetizar os vídeos porque eu não faço vídeo pra dinheiro então eu nem monetizo os vídeos porque eu não gravo pra dinheiro então né eu acho que eu já vou finalizar o vídeo mas bom galera se vocês gostaram desse vídeo deixa o like que ajuda muito e é isso espero que vocês tenham gostado se gostaram deixa o like favorito não tenho mais nada pra falar é isso e falou e tchau até mais